A equipe acriana de ciclismo que vai participar da 52ª prova em Manaus está composta por 12 ciclistas e um técnico A federação acriana realizou inscrições de todos os atletas em várias categorias Elite masculino, elite feminino, motombike, motombike elite e master Os ciclistas fecharam ontem a preparação e seguem hoje com o destino ao local das provas Na categoria júnior, a dupla formada por Alexandre Latrache e Samuel Júnior é a grande esperança de conquistar o título Nessa prova é preciso muito esforço e dedicação dos participantes pois a disputa vai ser muito forte A categoria é a mais forte da competição Alexandre Latrache, que tem um forte apoio da família, sabe que vai ser uma prova difícil mas como já participou em anos anteriores, acredita numa boa participação em busca do título A gente, desde o início do ano, a gente foi se preparando para o campeonato e para essas corridas nacionais que estão chegando A gente se preparou muito, a gente está muito preparado, estamos indo confiante A gente está vindo com um índice muito bom das corridas anteriores, as colocações boas Se Deus quiser, esse ano a gente vai lutar pela dobradinha, primeiro e segundo A gente está bem preparado, a gente está confiante, se Deus quiser vai dar certo É sabido que quando o Acre chega, os atletas do Amazonas já ficam olhando Chegou a equipe que vem brigar com a gente Esse ano não vai ser diferente? Rapaz, esse ano não vai ser diferente porque toda corrida tem aquela rivalidade com o Acre Porque o Acre sempre está entre os melhores colocados E a gente vai lá para mostrar pedal e vamos voltar para trazer o troféu de lá Para o jovem Samuel Júnior, nessa prova será preciso o jogo de equipe E os dois acrianos estão bem entrosados nesse sentido Júnior acredita numa boa participação para garantir uma boa classificação O Acre já tem um nome no ciclismo amazonense e vai em busca de trazer um bom resultado O prêmio de lá é muito bom para a categoria Júnior, dá um incentivo maior A gente tem que sair daqui muito preparado porque lá tem equipe de São Paulo, de todos os estados E lá eles botam para cima mesmo, o negócio vai ser muito difícil A prova é rigorável E requer também muito preparo físico e o jogo de equipe? Com certeza, a gente passou o ano todo em treinando e corremos o campeonato acriano Eu fui em primeiro colocado, ele em segundo Fizemos um bom trabalho de equipe e vamos demonstrar isso lá também Um bom trabalho de equipe para trazer a dobradinha A delegação acriana será a maior que já disputou a competição Isso graças ao convênio do governo do estado com a federação Esse ano a gente conseguiu o apoio do governo do estado com 7 passagens para levar a delegação De 12, na verdade, vão 7 pelo estado e mais 5 pela iniciativa privada Que a gente conseguiu apoio até escorrer atrás também E esse ano a gente vai com um time bom para lá Agora isso significa então que a briga vai ser boa em todas as categorias Com certeza, a gente já venceu ela 9 vezes né Alberto A gente venceu 5 na Elite Vencemos 2 na Master e 2 no Mountain Bike E com certeza a gente vai conseguir um bom resultado nesse ano, se Deus quiser Tem uma premiação na categoria Júnior que vai aí mais de 5 mil reais Essa é a prova principal onde esses dois aí vão brigar? Com certeza, a premiação em Manaus vai em torno, em todas as categorias tem premiação em dinheiro Na Elite são 5 mil reais primeiro colocado Nosso time vai para tentar trazer um bom resultado né Os meninos da Júnior, o Daniel Júnior lá atrás estão aí muito bem preparados O Jacaré, a Aline, o Daniel da Silva no Mountain Bike O time está completo, se Deus quiser Mais uma vez o Acre vai lá para tentar o título Quando ele chega lá a galera já sabe que o Acre veio para buscar alguma coisa O Acre veio para buscar alguma coisa